No dia 16 de dezembro acontecerá aqui na borda a nossa festa de Natal. Será uma programação toda preparada pelo Ministério Infantil em conjunto com outros ministérios. Reúna sua família e venha comemorar essa data tão importante com a gente. 31 de dezembro é dia de participar da já tradicional ceia de Ano Novo da Borda. Participe com a gente desse momento de muita alegria quando poderemos louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas neste ano e começar 2013 na presença do Senhor. O jantar será preparado pelo Restaurante São Judas e você pode trazer toda a sua família. A ceia de Ano Novo é no dia 31 de dezembro a partir das 21 horas aqui na borda. Legenda Adriana Zanotto